Pois é, e Lula voltou a falar sobre a Venezuela durante uma coletiva de imprensa na Bélgica. O presidente brasileiro disse que a situação será resolvida porque o país está cansado de brigar. O discurso foi feito após a assinatura de uma nota do Brasil em conjunto com França, Argentina, Colômbia em defesa de eleições justas, transparentes na Venezuela. Segundo esse documento, as sanções econômicas poderão ser suspensas se houver progressos democráticos no país. Para discutir se o governo tem razão em pedir o fim das sanções impostas à Venezuela, o CNN Dois Lados conversa agora com os deputados federais Tadeu Veneri, do PT, e Kim Kataguiri, do União Brasil. Tudo bem, senhores? Muito bom dia. Olha, na terça-feira, Venezuela também foi tema aqui do CNN Dois Lados, e naquela ocasião eu comecei pelo deputado do lado do governo e depois passei para a oposição. Hoje, por uma paridade de armas, respeito ao que foi feito na terça, hoje eu vou começar pela oposição e depois passar a palavra para o deputado governista. Deputado Kim Kataguiri, na avaliação do senhor, está certo Lula pedir eleições livres e fim de sanções à Venezuela? A forma com que o Brasil tem se comportado? O Brasil tem se tornado, no âmbito do Mercosul, um párea justamente em relação ao seu posicionamento sobre a guerra na Ucrânia e também sobre a Venezuela. A medida correta a ser tomada é manter ou até aumentar as sanções em cima da Venezuela até que se pare imediatamente de se violar direitos humanos, de se perseguir, torturar, matar politicamente as pessoas simplesmente porque você discorda delas, de você reprimir manifestações democráticas, de você retirar os direitos políticos dos adversários do governo, como a gente tinha mais de três concorrentes ali do governo contra o Maduro, que tiveram seus direitos políticos cassados ali por até 15 anos simplesmente por fazerem oposição ao governo. Enfim, essas sanções, elas são instrumentos utilizados pelos países exigirem que haja respeito aos direitos humanos, exigirem que haja respeito a princípios democráticos que a Venezuela, diferente do que o presidente Lula diz, não segue. A democracia, diferente do que o Lula coloca, não é uma coisa relativa. A democracia tem conteúdo, ela precisa ter participação popular, ela precisa ter amplitude de voto, não basta só ter eleição, precisa ter liberdade de expressão, precisa ter liberdade de livre associação, você precisa poder se organizar e fazer manifestações pacíficas contra o governo e nada disso acontece na Venezuela. Se a Venezuela quer que o mundo retire sanções contra a Venezuela, então você precisa ter eleições limpas, democráticas, soltar todos os presos políticos e parar de reprimir manifestações pacíficas e democráticas. Eu tenho certeza que se fosse, por exemplo, um caso envolvendo a Ucrânia, aí o presidente Lula teria um posicionamento completamente diferente, que é o que ele tem sinalizado para a comunidade internacional e que é a razão, inclusive, pela qual o Brasil nem começou o governo Lula e já está sofrendo um embargo, já está sofrendo uma sanção por parte do governo alemão. Deputado Venere, agora o tempo é do senhor. Está certo o Brasil entrar nessa discussão, impedir o fim de sanções à Venezuela? Muitas pessoas críticas ou que não estão entendendo bem o jogo político internacional se questionam os políticos, se perguntam por que o Brasil está entrando nessa história. Vasilia, primeiro, mais uma vez, bom dia a você, bom dia ao Kim. A Venezuela é um país que tem 28 milhões de habitantes, é um dos países, territorialmente, um dos países grandes da América Latina, toda a América Latina, é um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, um país que vem vivendo um processo de turbulência pelo menos há 30 anos e nós sabemos que isso não solucionou-se com as sanções que foram impostas, principalmente a partir dos Estados Unidos, a partir da decisão dos Estados Unidos, de alguns países da União Europeia, e a proposta que se faz hoje é que se encontre uma saída. Nós não vamos continuar, com todo o respeito, eu tenho deputado Kim, deputado bastante competente, mas nós sabemos que nós não podemos esperar que o povo venezuelano, que, aliás, está sofrendo, nós temos aqui, eu estou aqui no Paraná, hoje estou no interior do Paraná, uma situação bastante diferente do que normalmente nós estamos, estou em um assentamento de MST, uma cidade do interior do Paraná. Mas nós não vamos esperar mais 5, 10, 15, 20 anos para que a solução seja resolvida. O que se propôs, e não foi proposto só pelo Lula, isso aí é bom, nós lembremos, que está sendo proposto também pelo Macron, é pelo presidente da França, está sendo proposto pelos presidentes da Colômbia, da Argentina, que a União Europeia reconheça que é necessário que nós encontremos uma saída, e a saída pode vir a partir das eleições de 2024, com acompanhamento de observadores internacionais, que irão dizer se essas eleições foram feitas de forma correta. Claro que há uma série de questionamentos, nós temos uma grande quantidade de eleitores venezuelanos, eleitoras venezuelanos fora do país, mas é preciso que nós tenhamos condições de dar passos no sentido de normalizar a situação, para que nós não encorramos num erro de acharmos que quanto mais sanções foram feitas, maior será a possibilidade de êxito. Isso não aconteceu, nós já vimos que, inclusive, em períodos muito recentes, o governo anterior reconheceu um governo paralelo da Venezuela, reconheceu um embaixador paralelo da Venezuela, isso não teve solução. O povo da Venezuela continua sofrendo por conta de uma série de situações, inclusive das sanções. Então, eu entendo que é, sim, necessário, é produtivo, e nós precisamos encontrar soluções. Porque fazer só o discurso nesse momento não vai resolver a situação, vai agravar a situação, e eu acho que tem um histórico que nós precisamos olhar e encontrar. E se a União Europeia e os países da América Latina, que são diretamente os países que estão envolvidos, principalmente a Colômbia, entendem que é preciso que nós tenhamos esta oportunidade no que vem, acho que o correto é nós buscarmos a solução. A gente está indo agora para a segunda e última rodada de perguntas, aqui no nosso CNN Dois Lados. Pensando em estratégias de comunicação, o que a diplomacia brasileira diz, integrantes políticos também deste governo afirmam, é que o Brasil não pode simplesmente condenar e virar as costas para o que vem acontecendo na Venezuela, até mesmo pelas repercussões. A gente tem aí uma crise imigratória da vinda dessas pessoas que vêm procurar ajuda aqui no território brasileiro. Então, pensando na comunicação, qual seria então a comunicação mais adequada na avaliação do senhor deputado Kim Kataguiri? Qual posição o Brasil deveria adotar? Não fazer parte desse grupo de países sul-americanos e também europeus que pregam pelas eleições livres na Venezuela? Ficar na sua, virar as costas? O que o Brasil deveria fazer na sua avaliação como deputado de oposição? Mas levando em consideração que a estratégia do Brasil, dizem aí seus integrantes de governo, é não ficar isolado nessa discussão. Ter, sim, uma participação na resolução dos problemas da Venezuela, ainda mais que a gente está falando aí de crimes contra a violação dos direitos humanos. Eu não sou contra a participação do Brasil em pressionar a Venezuela a ter eleições livres e democráticas. Eu só, primeiro, não acredito que isso vai acontecer, porque Maduro é um ditador, é um ditador sanguinário e que persegue opositores políticos e vai continuar perseguindo. E também acho que o Brasil tem que cobrar primeiro aquilo que a Venezuela deve ao Brasil. Não dá para a gente continuar agindo como um financiador de uma ditadura quando o dinheiro só vai parar nos bolsos dos ditadores, né? Não é verdade que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, principalmente, têm como foco prejudicar os mais pobres venezuelanos. Pelo contrário, o foco é justamente prejudicar a elite burocrática ditatorial venezuelana, que você já teve um levantamento do New York Times, que mostrou que esses servidores de elite corruptos venezuelanos possuem mais de 7 mil apartamentos de luxo na Europa. Ou seja, utilizando dinheiro, muitas vezes, de ajuda internacional, eventualmente até dinheiro do Brasil, isso precisa ser investigado, para comprar apartamentos de luxo enquanto a população vive na miséria. Então, sim, o Brasil precisa ter um papel ativo em cobrar o respeito aos direitos humanos, em cobrar eleições livres e democráticas na Venezuela, e cobrar aquilo que a Venezuela deve ao Brasil, mas não deve ter a ilusão de que Nicolás Maduro é um sujeito democrático. Ele não é. Apesar do que afirma correntes do PT ou o próprio presidente Lula, Maduro é um ditador sanguinário, é um sujeito centralizador de poder, é um perseguidor de adversários políticos e é um sujeito que condenou a sua população à miséria. E isso não tem absolutamente nada a ver com os embargos. Muitas vezes as esquerdas querem utilizar embargos, como, por exemplo, os embargos que foram feitos contra Cuba, como a razão pela qual o país é pobre. Mas nós já temos estudos robustos do Instituto Brookings, da Universidade de Harvard, demonstrando que os padrões de vida, a queda dos padrões de vida na Venezuela, aconteceram muito antes das sanções serem aprovadas em 2017. E só para finalizar, eu concordo num ponto que é um fato que foi colocado pelo deputado, que é de que a Venezuela está em cima de um poço de petróleo, ou seja, ela tinha todo o potencial para ser uma Noruega aqui na América do Sul, mas o que acontece é o contrário, a ineficiência estatal e a ditadura é tão incompetente que ela teve a capacidade de gerar até escassez em um dos produtos naturais que são mais abundantes na Venezuela, que é o petróleo e é o combustível. Obrigada, deputado Cataguiri. Agora, deputado Venério, o senhor acha que Lula está errando na comunicação? Porque ele não consegue debelar essas críticas. Ainda que o Brasil, enquanto país, se posicione contra as violações aos direitos humanos, nesses fóruns internacionais, quando Lula fala, ele parece relativizar o que é democracia, o que é violência no país vizinho. O senhor acha que Lula está errando na comunicação? Primeiro, eu só gostaria de pedir licença para discordar do deputado Kim, porque o problema da Venezuela, e quem conhece a Venezuela, ou quem conhece pelo menos a região amazônica, sabe que nós não podemos virar as costas para o que acontece aqui ao nosso lado. Não vai solucionar Kim. A Cuba está com um embargo há mais de 60 anos, e nem por isso o regime deixou de existir da forma como é. Eu acho que às vezes as pessoas vivem no mundo é alice, achando que simplesmente o que está nos livros pode ser verdadeiro. Não é. Nós temos um problema real, nós temos dezenas de milhares no Brasil e centenas de milhares na Colômbia de venezuelanos. Não está atingindo a lice, Kim. Ao contrário do que se diz, a elite venezuelana continua cada vez melhor. A elite venezuelana, como a elite de todos os países que têm regimes, que são regimes fechados, se beneficia, inclusive, do embargo. O embargo não vai resolver o problema da Venezuela. O embargo vai agravar o problema da população, que tem uma dificuldade enorme sobre estar sob um posto de petróleo. Ela está sob um posto de petróleo há milhares de anos e há algumas décadas sendo explorado. Talvez você, justamente, é um deputado jovem, mas deve lembrar que o Carrascaço que aconteceu e que iniciou todo o processo que depois levou o Chávez, inclusive ao poder, em 1992, é um processo que foi feito a partir de um aumento de 10 centavos no preço da gasolina e que teve mais de 400 mortes em Caracas. Então, a gente não pode relativizar a situação como essa diversa acontecida a partir dos últimos 12 anos. Nós temos problemas graves na diplomacia, a diplomacia não pode ser tratada apenas como um processo ideológico ou um processo emocional. Quando o presidente Lula diz que é preciso que encontremos soluções, eu acredito que está buscando, sim, fazer, talvez a sua comunicação para alguns não esteja correta, e está tentando modular essa comunicação, mas é preciso, sim, que nós encontramos uma solução. Nós não podemos conviver com a Argentina, com a Colômbia, com a Venezuela, com o Paraguai, como se nós fôssemos uma ilha dentro da América Latina. Nós não somos. Por isso que eu volto a insistir, fazer com todo o respeito. O mundo da Alice pode ser perfeito, mas o mundo da Alice não existe. Então, não adianta ficar sonhando que você vai pressionar, a Venezuela vai cortar isso, vai cortar aquilo, e amanhã ou depois o Maduro vai dizer, vai ser ótimo, então estou sendo pressionado, vou votar o que é. Não vai acontecer. Como não aconteceu com a Capriles, como não aconteceu com outros. Então, eu acho que o que nós estamos falando hoje, o Partido dos Trabalhadores está fazendo, primeiro, o problema da Venezuela vai ser resolvido pela Venezuela. O que nós temos que fazer é buscar encontrar soluções que possam vir de todos os seus aliados. E volto a dizer, não é o Brasil, é o Brasil, a Colômbia, a Argentina e a União Europeia. Então, os únicos que não estão concordando são os americanos. E aí, só para encerrar, me perdoe, Barilo, é bom lembrar, e o que eu quero lembrar disso, uma afirmação feita pelo ex-presidente Trump, se ele estivesse na presidência, simplesmente entrava na Venezuela e tomava o seu petróleo. O interesse é o petróleo, vamos deixar de sermos românticos, o que está em jogo é o petróleo, é a maior reserva de petróleo do mundo. Se nós não entendemos isso, nós vamos achar que nós estamos disputando apenas e tão somente um tempo da história, o que não é verdade. E aí, só para encerrar,